Há uma outra questão que eu passo também ao doutor Rodrigo, que tem a ver então com o que realmente causa, o que é que realmente causa os transtornos nas crianças. A gente pode falar de transtornos mais graves, como são dificuldades de fala, dificuldade de interação, mas é um fato que no mundo todo as crianças estão mais adoecidas. Então, eu tenho levantado uma campanha no Brasil e acho importante a gente levantar aqui também. A maior causa de transtornos de irritabilidade, de falta de paciência e de desatenção nas crianças são os celulares e os tablets. Ah, sério! Então, é muito importante que as pessoas possam saber que oferecer celulares e tablets para crianças menores de 3 anos, ainda que seja muito atrativo, porque a criança fica quietinha, fica calma, não incomoda, nos dá tempo. Exato! Parece que é uma escapatória que nós utilizamos para mantê-las ocupadas, não é? Só que isso é como se a gente estivesse viciando a nossa criança pequena numa droga, que depois quando ela cresce e vira um adolescente, ela fica intolerante, fica irritadiça, não sabe esperar, não consegue se concentrar. Então, no mundo hoje, a principal causa de transtorno mental em crianças são os celulares e os tablets. Mas agora vem aqui uma questão, doutora Maíra. É impossível nós ficarmos longe dessa era digital, não é? De que maneira que nós podemos gerir isso, como é que nós podemos controlar isso, não é? Acho que nós podemos pensar de que maneira nós podemos estimular por outras vias, porque a gente já não sabe mais brincar. É muito difícil brincar com uma criança, mas a formação do cérebro se dá na primeira infância através das vias sensoriais. A criança precisa sentir texturas diferentes, sentir temperaturas, sentir cheiros diferentes. Então, buscar, pensar em alternativas e brincadeiras, para estimular essas vias, o cérebro vai crescer de uma maneira muito mais preciosa, muito mais rica. E para isso existem as terapeutas, que não precisam só ser procuradas quando se tem um diagnóstico, um transtorno, alguma coisa já constituída gravemente. A gente pode fazer trabalhos preventivos também. A gente pode fazer trabalhos de estimulação, quando percebemos que, poxa, acho que meu filho está demais no eletrônico, acho que meu filho está... Porque veja, é muito difícil uma criança que fica vendo vídeos que tem ações, músicas, cores, brilhos, e isso competir com um bloco de madeira. Poxa! Que é muito mais sem graça. Então, a criança acaba não se importando ou não ligando mais para brinquedos e isso é muito grave, porque a gente consegue cada vez menos interação, menos estímulos sensoriais, menos contato olho no olho, menos contato humano um com o outro. E isso traz consequências que podem ser muito sérias para a vida e para o futuro delas. Pois é, é verdade. Vamos prestar atenção nos estímulos, né? E a questão dos tablets, dos telemóveis, não é? Que realmente podem ser aqui prejudiciais e de que maneira a saúde das nossas crianças. Quando nós falamos de transtornos, não é? E realmente, vocês já tocaram aqui, podem ser vários. Nós estamos a falar do autismo, nós falamos, e agora falamos sobre a questão da fala, não é? E de certa maneira, temos isso na cabeça de que cada criança tem o seu tempo também, as suas são diferentes, mas a nível de métodos, não é? Para conseguirmos controlar. Nós estamos a falar e temos pais neste momento que acompanham o nosso programa e que têm crianças com patologias completamente diferentes. Será que estes métodos, eles são ótimos para todas essas patologias ou são metodologias diferentes que devem ser usadas para cada uma delas? Como é que normalmente nós podemos, então, enquadrar isto dentro desta realidade, doutor? Então, assim, de uma forma geral, o estímulo é sempre o mesmo. É, a gente precisa aprender a se comunicar bem. Agora, com diferentes transtornos, a via de acesso para a gente aprender a se comunicar, para a gente aprender a interagir, para a gente aprender a fazer amigos, a trabalhar junto, Aí, cada transtorno vai precisar de uma abordagem diferente. Então, é importante a gente entender que a gente está falando de dois aspectos diferentes. Um aspecto também é o desenvolvimento infantil de todas as crianças, que isso implica todo mundo. Todo mundo. E outra coisa são crianças que têm um desenvolvimento atípico, Ou seja, que chega com dois aninhos de idade e ainda não fala. Que tem dois, três aninhos e que não brinca com as crianças da mesma idade. Aí, nós estamos falando de problemas que a gente tem que, com urgência, buscar um especialista. Com urgência, a gente precisa buscar ajuda. E das crianças, no geral, a gente precisa, nós mesmos, nos desapegar dos nossos telefones, dos nossos telemóveis. E a gente precisa ter mais tempo em família. A gente precisa ter mais tempo fazendo a refeição na mesa, junto. A gente precisa ter mais tempo de uma boa e calorosa conversa, dançando, cantando, brincando. Que é o normal, não é? Mas que, infelizmente, parece que acaba por ficar esquecido e entramos para uma realidade completamente diferente, esquecendo-nos realmente que as nossas crianças precisam disso para o seu desenvolvimento. E todos esses aspectos também vão ser abordados nesta primeira conferência internacional, que vai acontecer no dia 14 e dia 15 de junho, certo? Eu tenho aqui, inclusive, e quero partilhar mesmo lá para casa, estou a falar da primeira conferência internacional de desenvolvimento infantil e seus transtornos, que vai acontecer já, já, na próxima semana. Não, quer dizer, é final de semana já. No próximo final de semana. No próximo final de semana. Exato. Olha, agora estou aqui já perdida há uns dias. Quantos são hoje? Cinco, certo? Pronto, agora fiquei perdida. Cinco, exatamente. Então, vai acontecer esta primeira conferência internacional em que teremos aqui a participação de três palestrantes, nesse caso, a doutora Indihara Horta, não é? A doutora Mayra Gaiato e também o doutor Rodrigo Silveira, não é? Serão dois dias. Eu queria que vocês falassem também um bocadinho sobre esta primeira conferência que vai acontecer e o que é que as pessoas que lá forem, então, vão poder receber? O que é que realmente vai acontecer? Exato. Essa foi uma iniciativa do Cusola Mona, que é uma instituição que presta esse serviço aqui em Angola, de todas essas questões que nós estamos falando, tem terapias e tem trabalho de estimulação e de orientação. O Cusola Mona é um centro de desenvolvimento infantil, certo? Isso, exato. E a iniciativa foi buscar especialistas que falem sobre isso no mundo, que possam trazer para cá as informações para a gente realmente mudar a concepção que as pessoas têm aqui sobre desenvolvimento infantil e sobre esperar, essa espera, essa demora em buscar ajuda ou em buscar trabalho preventivo. Nós precisamos conseguir mostrar para as pessoas que a prevenção ou a intervenção precoce, o mais cedo possível, é sempre a melhor escolha, né? Exato, exatamente. E também um bocadinho daquilo que é a vossa ação direta, não é? Vocês vieram para Angola, exclusivamente para essa atividade. Já tiveram contato com crianças com transtornos? Já tiveram esse tato e conseguiram perceber mais sobre a nossa realidade? Doutor Rodrigo? Sim, ontem tive a oportunidade até de ter um contato direto com crianças e a gente vai viajar, a gente vai para... Centros comunitários e... Sim, e vai circular no interior aqui. Não vão ficar só por Luanda, vão para outras províncias também? Exato, sim. Ah, que bom. Eu estava tentando lembrar o nome, mas eu não consegui. Não, mas não há problema, não há problema. E no evento em si, o que acontece? O evento vai ser uma grande oportunidade para profissionais de saúde mental terem acesso ao que há de melhor evidência científica para o desenvolvimento infantil e também para pessoas interessadas, no geral, de saber o que a gente pode fazer para melhorar o desenvolvimento na primeira infância. Porque é importante entender uma coisa, até os seis anos de idade, a gente tem o que se chama uma janela de oportunidade. A gente sabe que tudo que a gente investir numa criança pequena, ela vai nos retornar. Quando a gente pensa, inclusive, numa nação, quando a gente pensa num país, economicamente, a gente sabe que cada dólar investido antes dos seis anos de idade, ele vai voltar em produtividade, vai voltar em felicidade. Exato. Então, é o momento de a gente investir, é a primeira infância. Então, a gente quer sensibilizar a comunidade como um todo e é uma grande oportunidade também de capacitação para profissionais da área. Exato. Eu gostaria de convidar professores também para participarem dessa conferência, porque eles passam muitas horas todos os dias com as crianças e eles podem fazer uma diferença absurda e muito importante na vida dessas crianças. E também pais, pai e mãe, que querem saber sobre desenvolvimento infantil e como estimular melhor seus filhos. Porque exatamente sobre isso, cada investimento em horas ou em dedicação que nós fazemos hoje pode prevenir problemas a médio e longo prazo, problemas de saúde pública mesmo de uma nação. Exatamente. Então, isso significa que esta conferência está aberta para todo mundo, desde profissionais de saúde, encarregais de educação, professores, estudantes, todo mundo pode... Estudantes para já se preparar para esse futuro. Pois é. Exato. Porque quanto mais a gente estimula agora, mais autônomas as pessoas serão, mais funcionais elas serão menos dependentes de governo ou de outros tipos de auxílio. Olha, realmente aqui é uma iniciativa fantástica mesmo. Então, deixa-me aqui, deixa já recordar, dizer que no dia 14 e 15 de junho vai acontecer a primeira Conferência Internacional de Desenvolvimento Infantil e os Seus Transtornos. Vai acontecer no atual HCTA. Então, entretanto, para mais informações as pessoas podem dirigir-se até o local do evento para ter mais informações sobre a atividade. O melhor meio é acessar o site. O site. O Zolamona.com. Exato. Ou as nossas redes sociais. Digita os nossos nomes no Instagram. Maíra Gaiato, Rodrigo Teixeira, Cusola Mona. Exatamente. E lá nós estamos postando as informações sobre o evento também. Então, podem já, já, neste exato momento, acessar o www.cusolamona.com para terem toda a informação. Bem, nós chegamos ao finalzinho da nossa conversa. Eu tenho mesmo aqui de agradecer mais uma vez pela vossa presença. Com certeza vai ser um sucesso essa conferência. Muito obrigada por terem vindo, não é? E vão deixar realmente aqui muitas coisas clarecedoras a todo mundo que realmente vive com a realidade e não só. Mas é uma maneira que nós temos também de educar a sociedade. Porque tem de se falar sobre a questão, não é? Para melhor conseguimos lidar com essas coisas. Parabéns para vocês que abrem esse espaço e esse tempo no programa para se dedicar e às crianças. Exato. É super importante. Eu tive comigo então a doutora Maíra Gaiato, que é psicóloga e especialista em neurociência e transtornos infantis.